Olá, a gente está aqui no Festival Latino Idades 2016. A gente acabou de assistir, de participar de uma mesa sobre estética como um instrumento de política, para fazer política. E agora eu vou conversar com a Denise Ferreira da Costa Cruz. A Denise, ela é antropóloga e ela pesquisa o cabelo como um instrumento de luta, enfim, em Moçambique. Denise, obrigada por conversar aqui com a gente. Primeiro, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu projeto de pesquisa. Como que você chegou a esse tema? Quais foram as motivações que te levaram até ele? Eu cheguei muito intuitivamente, a partir da experiência vivida mesmo. Quando eu fiz a minha primeira viagem para a África do Sul, foi o que mais me chamou a atenção foi a estética capilar. Quando eu fui para Moçambique, para Maputo, onde eu ia realizar finalmente a pesquisa, esse tema me chamou a atenção e me deu abertura, porque eu recebia convites para ir ao salão retocar o cabelo para alisar. Eu era assediada na rua porque eu tinha um cabelo grande como o seu. E aí elas queriam saber onde eu comprei aquele cabelo, de onde ele era, se era meu. Queriam pegar, queriam encostar. Tinha uma curiosidade com a minha presença. Então a minha corporalidade foi um instrumento de mobilizador de achar, encontrar um tema para desenvolver a pesquisa. E a partir daí que eu... E aí você escolheu Moçambique justamente por esse estranhamento que eles tiveram em relação a você? Não, eu não sabia disso. Eu fui sem saber. Foi toda uma coisa que... O tema não estava pensado. Tinha um outro projeto em mente. Mas eu escolhi Maputo porque eu tinha feito uma pesquisa na graduação sobre Moçambique. Então eu dei continuidade à minha pesquisa. Desde a graduação que eu faço pesquisa sobre Moçambique. Bacana. A gente ultimamente tem visto as mulheres se empoderando muito em relação ao próprio cabelo, né? Deixando de lado os alisamentos, as escovas progressivas, dando valor aos cachos, aos cabelos crespos. Como que você enxerga essa mudança? O que você vê que foi uma chavinha? É uma mudança que ainda está na superfície, né? São poucas mulheres que têm acesso a isso. São poucas mulheres que podem realmente usar o cabelo na textura crespos com liberdade. Eu não tenho tanto otimismo de achar que tem uma mudança tão radical. Mas tem uma potência. O que eu acho mais potente é o que a Bell Hook chama de amor interior. Que é o amor por si. O cuidado com o toque com o cabelo, o tempo dedicado ao cuidado com o cabelo. E a descoberta da negritude ou de uma estética capilar positiva. Isso é o que eu vejo mais potente nesses movimentos que eu pesquiso. Você falou na mesa sobre a questão do preconceito capilar, né? A gente pode chamar de um conceito, né? É, um conceito. Explica o que é esse preconceito capilar e como que ele influencia na identidade das pessoas. O preconceito capilar é um preconceito fenotípico, né? Ele é calcado na aparência física. E é, no caso capilar, porque é cabelo. E ele tem a ver com uma imposição de uma estética única. E de uma compulsoriedade de uma estética. Ou você tem que só alisar. Ou, no caso de Moçambique, você tem que sempre que mudar. Então, é por isso que eu falo de preconceito capilar. É um preconceito, o tipo de cabelo que a pessoa tem. Em Moçambique, você conta que as mulheres, toda semana, elas fazem uma mudança, né? É, todo mês ou todos, três, três semanas. Por que essa necessidade de mudança constante? Isso também é uma forma de marcar a diferença, né? É uma forma delas se fazerem enquanto mulheres cosmopolitas, de classe média. Que possuem poder de compra, de trânsito. Enfim, é uma forma também de empoderamento. Mas, ao mesmo tempo, tem esse lado compulsório. Que é criticado pelo grupo Carapim do Índico, né? Então, tem esses dois lados. Você enxerga um pouco disso também no Brasil? Como que você vê essa questão? Eu acho que pode chegar a esse tipo de relação também, assim. Eu acho que nos Estados Unidos, esse consumo dos cabelos também é muito forte. A gente falou de Beyoncé, falou de Rihanna. Elas são influências para as mulheres negras, da juventude negra brasileira também, né? Então, isso pode chegar aqui também, como gastando muito dinheiro com cabelo. Como uma obrigação. Bom, isso é um problema quando é opressor, né? E eu acho que isso, às vezes, pode atingir e pode virar uma moda também no Brasil. Sim. A gente tem visto, ultimamente, muitas blogueiras ou até youtubers falando sobre cabelo e tal. Você acha que isso é um movimento que pode ajudar a estimular essa tecnologia, né? Ela vem para isso? Sem dúvida. Isso é uma potente, uma forte ferramenta de combate, de luta antirracista e de divulgação e de criação de outros canais de representatividade. Porque se a mídia hegemônica não tem o corpo negro representado, elas se fazem representação. Bacana. Denise, muito obrigada por conversar aqui com a gente. A gente continua aqui na cobertura do Atividades até domingo. Você pode acompanhar tudo nas redes sociais, EBC na Rede, e também no nosso site ebc.com.br. Até a próxima.